Jogo aberto tá campeão hoje, Paulinho, ainda tá com o dia dos louros da Copa das Confederações. Denilson, nosso pentacampeão, hein? Eu sou um verdade só. Se eu pudesse contar todas as histórias de vocês aqui no intervalo, hein? Vocês não, o cara não tem tanta história assim. Não, o Paulinho é muito sério, não é? O Paulinho é um cara você não, né? Cara de tsunami, eu também dei uma segurada agora. Agora, falando nisso, já ouviram falar em umas expressões? Eu vou dizer o seguinte, ó. Cipoada, murrinha ou banho de cunha? Banho de cunha, o Paulinho sabe o banho de cunha. Dois canequinha, mano.